Olá, isto é o Reconquista no Minuto. Lã da região volta a ser valorizada. Eu também destaco esta semana no Reconquista. Falamos do projeto da Associação Ovibeira que recuperou a concentração de lãs em Castelo Branco. Algo que já não acontecia há mais de uma década. Temos a reportagem, falamos também de eleições autárquicas. João Belém ressuscita AD para tentar conquistar a Câmara Municipal de Castelo Branco. PSD, CDS e PPM concorrem juntos no Conselho. Ainda também pelas autárquicas. Já já a candidata da CDU do Bloco de Esquerda, a CDU que avança com Felicidade Alves e o Bloco de Esquerda que avança com Margarida Paredes. Neste jornal é também notícia a mudança no SMAG de Castelo Branco. Jorge Pio é o novo administrador. Há um novo cartão do antigo combatente que pode chegar a 9 mil pessoas aqui só no distrito de Castelo Branco. No desporto, dois grandes destaques. Francisco Belo é campeão de Portugal no peso. E no futebol, há 9 treinadores no Alcaís e no Castelo Branco.